Ela é carioca Basta o jeitinho de ela andar Nem ninguém tem carinho assim para dar Eu vejo na luz dos seus olhos as noites do rio ao luar Vejo o mesmo céu, vejo a mesma luz, vejo o mesmo mar Ela é o meu amor, só me vê a mim A mim que vive para encontrar Na luz do seu olhar a paz que sonhei Só sei que sou louco por ela e pra mim Ela é linda demais E além do mais, ela é carioca Ela é carioca Ou seja, senhora as emoções são tomadas Música 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 Música